Quando a chuva despenca no verão, uma nuvem pesada se remexe, um curisco no céu acende o flash pra filmar as belezas do sertão. Um cadelo se esconde no oitão, um relâmpago derruba uma galhada, um matuto contempla a invernada se ajoelha rezando no terreiro, eis aí o retrato corinteiro do sertão na primeira trovoada. Um rebanho de gaça revoando na sangria que jorra de um açougue, um guri na biqueira tira o grude, vendo o pai na janela festejando, um cabrito na lama pinotando, escramuço feliz com a invernada, milho verde, feijão, leite e coalhada tem de sobra na mesa do roceiro, eis aí o retrato corinteiro do sertão na primeira trovoada. E aí E aí E aí E aí